Eu fui até Argentina, mas tem irmão nosso aí que já foi até o Alasca rodando, né? Olha só, hein? Fui até o Alasca rodando. Um foi de BMW, M200, beleza, mas o outro foi com 150, cara. Até o Alasca? Até o Alasca. Que legal. Irmão nosso rodou, e sem dinheiro também, detalhe, sem dinheiro, que tem esse negócio.